Gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, como não surtar na quarentena é possível? Gente, não é fácil, né? Toda essa fase que a gente tá passando realmente requer de nós muito equilíbrio, respiração, pra gente conseguir superar essa fase tão estressante que o mundo inteiro está passando e todas as idades, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, tá todo mundo sofrendo de alguma forma. Uns mais, outros menos. O que de regra geral a gente pode dar como dica é que cada um vai ter uma ferramenta, vai descobrir algo que vai conseguir te dar mais paz, mais equilíbrio. Uns vão precisar de ir ao psicólogo, outros vão precisar fazer terapia, outros só com meditação, yoga, vai conseguir se sentir melhor, outras pessoas tendo contato com a natureza, outras é assistindo filme até mais tarde. E tudo bem por isso, é cada um realmente tentando encontrar o seu caminho e se sentir bem com isso, pra amenizar toda essa carga que a gente tá sofrendo. No geral, como eu atendo muitas mulheres, né? As queixas são muito parecidas. Mônica, eu tô exausta, eu tô trabalhando muito mais, eu não tenho privacidade em casa, eu tô surtando. Enfim, é o que eu tenho ouvido. E até eu mesma tenho sentido. Eu não sou de ferro, gente. Principalmente no início da quarentena, eu acho que foi mais difícil pra mim. Tudo muito novo, a gente naquela fase de insegurança não sabia direito o que estava acontecendo. De repente a gente perdeu a liberdade, as crianças em casa sem aula. Então eu me vi numa situação assim, ufa, perdi minha liberdade, perdi minha privacidade em casa. Então isso mexe com os nossos hormônios, nossas emoções. Só que o que a gente tem que fazer é respirar fundo, como eu disse, e tentar encontrar um meio termo dessa situação pra gente ficar bem. E com isso, a família viver em harmonia. Porque se, principalmente a mãe, se ela perde o equilíbrio, isso afeta o casamento, isso afeta o equilíbrio emocional dos filhos, afeta a saúde no geral da família. Então sempre sobra mais pra gente, né mulheres? Pra sermos mais fortes. E é essa dica que eu quero passar pra você, que está me ouvindo, o que eu tenho feito. Pra mim está dando muito certo e quem sabe vai dar certo pra você também. Acredito que sim. Cada um tem uma forma, como eu disse, né, de descobrir o que vai ser melhor pra entrar em equilíbrio às emoções. Então, como eu disse, pra mim no início da quarentena foi pior. Em muitos momentos eu percebi com a respiração muito ofegante. Aquela respiração, assim, cansada, sabe, exausta, a mente extremamente estressada. Vocês podem observar que no geral, quando a gente trabalha muito emocional, é mais cansativo, exaustivo, do que um trabalho manual, braçal. A gente sente aquela fadiga no corpo inteiro. Então isso aconteceu comigo. E aí foi quando eu parei, refleti, olhei a Deus e falei, caramba, eu tenho que buscar alguma ferramenta. Comecei a relembrar tudo que eu tenho aprendido e coloquei mais em prática coisas que eu já vinha começando a fazer, mais ou menos. E uma delas é a neuroacústica. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Na verdade é como se fosse uma musicoterapia, é trabalhar frequências quânticas pela música. A música tem um papel muito importante em nos deixar tristes, alegres, mudar o nosso comportamento, com mensagens subliminares. Isso aí tem. Por isso que a gente tem que escolher muito bem o que a gente ouve, principalmente os nossos filhos. Isso é muito importante. Então a neuroacústica, ela vem com essa proposta de equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais e com frequência quântica para o que a gente desejar. Então frequência para estudo, para relaxamento, para proporcionar um sono REM. Então eu tenho colocado isso em prática, principalmente quando eu estou aqui no escritório, eu passo uma tarde inteira aqui no escritório de casa, fazendo os atendimentos online dos meus pacientes. Eu coloco um som de fundo da neuroacústica para estudo, para concentração e percebo que eu relaxo mais. Isso é bem legal. Eu tenho percebido que a minha respiração melhorou muito mais. Eu colocaria em 95% melhor do que estava. E sabe aquele cansaço que você sente a mente está pesada, está exausta? Isso passou mesmo sem ficar tomando suplementações. No início até tomei suplementação para ansiedade, mas agora não. Eu estou conseguindo me equilibrar com essas ferramentas. Então a neuroacústica, você pode estar colocando, não tem aqueles aparelhozinhos de som que antigamente, não sei o nome gente, nem antigamente nem agora, não sei os aparelhinhos de som. Porque é interessante evitar o celular, porque tem a proissão eletromagnética do celular que não é legal. Por um momento que a gente quer relaxar, que a gente quer realmente preparar para um sono legal. Então é bem válido que você tenha esse aparelhinho. Caso contrário, coloca no celular mesmo, mas deixa no seu criado mudo. Evita de ficar com ele na mão por conta dessa radiação. E me fala a diferença. Eu vou colocar uns links aqui embaixo que você pode acessar. Link para estudo, link para você preparar a higiene do sono, você já deitar, já ir relaxando. Link para meditação e reflexão. Então gente, é bem legal. Bom, essa foi a primeira dica que eu tenho feito e está dando certo. Segunda dica, que é o que eu já venho falando aqui no canal e que eu sempre coloco em prática, é o alongamento matinal. Gente, o primeiro momento que você alonga, quer dizer, o primeiro momento que você acorda, se você já pula da cama assustada, você já está ali desequilibrando hormônios. Então é bem interessante, nesse primeiro momento de acordar, você ter esse cuidado de se alongar já na cama, você levantar e alongar também, até em cima, embaixo, alonga os braços, respira fundo, comece essa manhã de forma mais tranquila. Eu percebo diferença também. Pode parecer tão simples e bobo, mas faz uma diferença gigante para vocês. Uma outra questão é, essa semana mesmo atendi o retorno de apacente falando, Mônica, ela está estudando para a faculdade de medicina e ela tem uma bebezinha e ela falando, Mônica, o único tempo que eu tenho é estudar até de madrugada, é quando eu fico tranquila, a casa está em paz e eu consigo estudar. Só que ali, eu sempre falo que é um tiro no pé. Você, entre aspas, acha que está rindendo bem, mas no momento que você está ali, impedindo o seu corpo de ter aquele relaxamento, de dormir na hora certa e produzir os hormônios da forma correta, você está deixando suas células cerebrais mais elétricas, desequilibrando os dois hemisférios, aumentando as ondas gama. Então, com isso, vai gerando inflamação nesse sistema e com o passar do tempo, tudo aquilo que você estudou pode não ser tão válido assim, você conseguir esquecer tudo aquilo que você estava estudando. Fora, toda a cascata inflamatória que vai afetar outros hormônios e vai te deixar ainda mais cansada. Gente, eu já fiz muito isso. Confesso que eu já errei bastante dessa forma de ver que todo mundo dormiu e eu vim aqui para o escritório estudar, porque eu amo estudar. E aí, achava que eu estava fazendo algo super legal. Só que eu parei para refletir diante de tanto estudo, falei, epa, não, eu não posso acabar com a minha saúde para ajudar o próximo, eu tenho que estar bem. Então, eu mudei a história. O que eu faço agora? Eu durmo mais cedo. Às vezes, vai assim, mais ou menos 10h30, 11h, mas no geral, 10h, já está todo mundo aqui. As crianças já vão mais cedo, 9h para a cama, mas no geral, 10h já estou na cama. E aí, o que eu faço? Eu acordo mais cedo. Quando eu preciso realmente estudar uma coisa a mais, acordo umas 5h30 da manhã. Então, isso está me ajudando a render, a acordar bem. Nos primeiros dias, pode ser que você não acorde tão bem, mas depois o corpo vai adaptando. Isso é legal. Então, acorda mais cedo, está todo mundo ainda tranquilo, você vai, faz os seus trabalhos, faz uma meditação, uma oração, alongamento e você vai perceber que, por mais que talvez você ache que está estudando menos, você vai render muito mais. É isso que eu tenho percebido. Minha mente está mais limpa para aprender, para trabalhar. Eu estou mais feliz, eu estou mais em equilíbrio. Esses dias, até comentei com a minha esposa, eu estou fazendo comida, cantando. Eu pensei, caramba, eu estou na época da quarentena, desse jeito, cantando. Não é um desprezo com a situação que está acontecendo, mas é porque eu estou bem. E isso está me deixando muito feliz, saber que está funcionando. E se está funcionando para mim, pode funcionar para você. É só colocar em prática. Então, é dormir mais cedo, uma boa alimentação, se amar, olhar para o espelho, você falar, eu realmente, eu tenho valor, eu me amo, meu trabalho é maravilhoso, sabe? Mensagens positivas para você mesmo. Então, isso vai aumentando a sua autoestima, te equilibrando mais na parte emocional. Coloca a neuroacústica, mas durante o dia também, pode colocar outras músicas que você gosta, que te traz relaxamento, seja a música que for, desde que não seja a música com letras chulas, né? Baixo nível. Mas músicas que te remetem a uma época legal, a um sentimento gostoso. Isso tudo traz muito prazer. Estou lembrando de algo aqui também, que eu não posso deixar de falar, que é o famoso aterramento. Isso eu também tenho feito. Eu sinto muita falta de ter contato com a natureza, isso me relaxa bastante. Tem muitas pessoas que talvez vão se identificar comigo. Então, pelo menos umas duas vezes na semana, a gente procura algum lugar aqui perto de casa, que tenha grama, que tenha terra, para colocar o pé. Isso me traz uma energia tão gigante da natureza. Isso já tem estudos científicos também, que vai equilibrando os nossos íons, vai igualando os nossos íons com o da natureza. Isso vai diminuindo a ansiedade, o estresse, vai nos deixando com mais vitalidade, mais equilíbrio emocional também. Então, isso eu também tenho colocado em prática. Faça você também. Todas essas etapas que eu estou falando são coisas simples, que você não vai gastar nada. E me conta depois o resultado, se está funcionando pra você. Desejo que sim, que funcione. E que você, minha amiga que está me ouvindo, consiga ficar mais zen, mais em equilíbrio, e a gente conseguir levar toda essa situação de forma mais leve. Tá bom? Um grande beijo pra você, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.